Música Boa noite. Bom, eu costumo dizer que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu vivi uma vida completamente diferente. Pouca gente sabe, pelo menos até agora, que eu era um dançarino profissional, coreógrafo profissional, vivia disso. Era a minha profissão, então eu fazia performance pelo Brasil inteiro, competia internacionalmente. E eu costumo dizer também que isso acabou moldando quem eu sou hoje. Então, na época, eu estudava numa escola pública, no centro de São Paulo, e praticamente nenhum amigo meu sonhava em fazer uma faculdade. Acho que trilhar uma carreira profissional era algo bastante vago, bastante impensável. Eu, por outro lado, acho que muito por conta dos lugares que eu visitava, das pessoas incríveis que eu conhecia, eu acabei elaborando uma visão um pouco diferente. Então, aprendi com a competição a sonhar grande. Então, acabei largando tudo, num certo momento, para focar nos estudos. Acabei passando, acabei entrando na escola de administração da USP. E lá na escola de administração, eu acabei sendo introduzido a um mundo completamente diferente de novo, que eu inicialmente odiei, que era um mundo quadrado, um mundo racional, um mundo sem brilho, um mundo sem paixão. Então, aquilo, para mim, pelo menos nos primeiros momentos, foi um pouco estranho. Mas foi ali na escola de administração também que eu conheci uma organização que, na época, tinha acabado de ser criada, chamada Artemisia. Então, a Artemisia veio com uma proposta pioneira de que problemas sociais poderiam ser resolvidos através de mecanismos de mercado. Ou seja, negócios poderiam contribuir para solucionar problemas sociais, os chamados negócios sociais. Na época, eu não liguei muito para isso, não. Eu não tinha entendido muito a proposta. Mas o que me chamou bastante atenção é que o desafio que eles me colocaram foi de tentar transformar em negócio a iniciativa de um DJ de hip-hop. Eu falei, putz, que coisa doida. Mas eu aceitei. O nome dele é Marcelo Rocha, o DJ Bola. Hoje é um empreendedor super reconhecido na cidade, com uma organização de sucesso. Mas, na época, ele era um motoboy, com uma ideia na cabeça. E a ideia dele era criar uma agência de cultura que funcionasse na periferia. Mas, particularmente, na época, no Jardim Ângela, que era onde ele morava. E aí, eu acho que já estava um pouco contaminado com aquela cabeça do administrador. Falei, cara, São Paulo é uma das capitais culturais da América Latina. Acontecem centenas de ações de cultura todos os meses aqui na cidade. O que tem de novo nessa sua ideia? Qual é a inovação dessa sua ideia? E aí, ele só respirou um pouco profundamente. Olhou para mim e falou, cara, eu não vou responder agora, não. Você topa visitar comigo a quebrada nesse fim de semana? Aí, eu falei, puta, topo. No domingo, eu peguei um ônibus. Fui até o terminal Jardim Ângela. Lá no terminal, ele me aparece com uma moto para me buscar. Aí, eu olhei para aquela moto e falei, puta, vai ser a minha primeira vez para duas coisas. A primeira, visitar uma comunidade. E a segunda, andar na garupa de uma moto, com bola. Eu estava um pouco nervoso ali na época. Eu não sabia muito bem como subir em uma garupa. Subi, não sabia muito bem de segurar. E eu, delicadamente, coloquei a mão assim na cintura do bola. Aí, falou, pera, mano. Aqui na quebrada, queima o filme, né? Na hora, eu achei que eu ia apanhar, mas tudo acabou dando certo. Hoje, ele é um grande amigo meu. A gente entrou, passou mais ou menos uns 10, 15 minutinhos, chegando lá. Ele falou, cara, você está percebendo? Você está vendo? Aí, eu falei, vendo o quê? Nada. Eu falei, como assim? É nada, é exatamente isso. É exatamente isso que acontece na quebrada. Nada, nada acontece. E uma das coisas que ele me fez chamar atenção foi para o tamanho das TVs dentro das casas, dentro das salas. T TVs grandes, caras. TVs que eu não tenho até hoje. E aí, ele falou, cara, quando você mora aqui, a primeira coisa que você faz quando você tem criança pequena é comprar uma TV grande cara. Porque essa é uma das únicas formas que a gente tem de manter o moleque dentro de casa. e ele não ficar na rua aprendendo besteira. Aí, ele olhou para mim e falou assim, agora você entende a unilação do meu negócio? A gente costuma dizer que São Paulo é uma mesopotâmia cultural. Ou seja, todas as ações de cultura estão entre os seus pinheiros de Tietê. Toda a periferia fica no escuro. E é assim em praticamente todas as capitais aqui. Aí, foi aí que, pela primeira vez que eu vim na prática, e depois dos meses e meses que eu passei trabalhando com ele, que eu entendi o conceito de um economista que ganhou o prêmio Nobel de Economia, chamado a Marcha 100, porque ele foi o primeiro economista a desvincular o critério de renda do conceito de pobreza. Ou seja, ele dizia, você ser pobre, não é você ganhar mais ou menos que um patamar pré-estabelecido, mas é você ser privado de condições mínimas que te façam alcançar seu pleno potencial. E olhando com essa perspectiva, a gente coloca, principalmente no Brasil, onde nos últimos anos a gente vê um crescimento bastante interessante na renda e no consumo das pessoas de baixa renda do país. Isso é muito bacana. Mas a gente também percebe, ao mesmo tempo, um avanço bastante tímido no que diz respeito ao acesso à cultura, no acesso à saúde, no acesso à educação. E isso, pelo fato de as pessoas estarem começando a terem patamares cada vez maiores de renda, isso significa que as pessoas estão se libertando das suas condições de pobreza. E um dos pontos principais que ele traz também é a questão da oportunidade de escolha. Você ser pobre é você ser privado da oportunidade de escolher, de ter oportunidades de escolha. Isso é importante porque você não ter oportunidades de escolha significa um conceito que ele é meio contra-intuitivo, mas é quando você é pobre você paga uma multa. Ou seja, a gente chama de ônus da pobreza. É você acabar pagando muito mais caro por produtos e serviços de baixíssima qualidade se você comparar com uma pessoa que tem dinheiro. Um exemplo ilustrativo disso é o déficit qualitativo habitacional. Ou seja, o déficit qualitativo é diferente do déficit quantitativo. Se a gente quisesse acabar com o déficit quantitativo no Brasil habitacional, a gente precisaria construir 5,5 milhões de casas. Isso o governo, a iniciativa privada está atacando fortemente. Mesmo assim, foram 1 milhão de casas construídas até agora. Já o déficit qualitativo, ele é de 15 milhões de moradias. Três vezes maior que o déficit quantitativo. Ou seja, significa que são pessoas que moram, que têm suas casas, têm suas moradias, moram mal, mas não vão sair de lá porque está todo o seu capital social construído naquela região. E aí o que acontece são as reformas eternas. Ou seja, você sobra um pouquinho de dinheiro um dia, você compra um saco de cimento. Sobra um pouquinho de dinheiro no outro mês, você compra outro saco de cimento. Aí depois vem a chuva, leva tudo embora, você perdeu tudo. E aí no final do dia, você tem aquelas reformas que não acabam nunca mais. Você paga três, quatro, dez vezes mais caro do que se você tivesse feito um planejamento. Isso que a gente chama de ônus da pobreza. E a questão qualitativa, ela também é uma questão grave de saúde. Então esse é o banheiro da Ana. O banheiro da Ana não tinha reboco. E aí por conta da umidade, acabou se formando um buraco de terra no chão. que aí apareciam insetos, escorpião, piolho de cobra. E também o banheiro das casas, ele acaba por conta da baixa ventilação, que as janelas são mal colocadas, são mal posicionadas, por conta da má iluminação, acaba se formando mofo na casa inteira. E o mofo, ele causa, gera ou piora condições de saúde respiratória. Principalmente em crianças e idosos. E essa é uma das três principais causas de mortalidade infantil hoje. Foi por isso que a gente apoiou a criação da vivenda. A vivenda é um negócio social que elabora, que desenvolve, que oferta reformas a baixo custo com foco na salubridade das construções. Ou seja, o que a gente fez basicamente foi estruturar quatro kits hoje. Um é o kit revestimento, o kit anti-umidade. O kit ventilação e o kit banheiro. Eles foram estruturados como kit para você poder ter um custo menor, para você poder padronizar todo o processo, reduzir drasticamente esse custo, poder entregar de uma forma mais rápida e mais barata para as pessoas. A Ana comprou o kit banheiro e o que ela estava acostumada de meses e meses de reforma, em cinco dias acabou sendo entregue todo esse serviço para ela. E aí muita gente me pergunta por que negócio? Então por que estruturar um negócio como uma vivenda, por exemplo, como um negócio e não como uma iniciativa social, ou não como uma política pública, eu acredito que a gente precisa de tudo. Então é um ecossistema de soluções para poder solucionar problemas grandes. São 15 milhões de casas, ou seja, mais de 40 milhões de famílias. De pessoas, desculpa. Só que a empresa ou o negócio, ele traz um fenômeno que só ela conseguiu desenvolver até agora. É o conceito de criação de uma nova indústria. Esse é um conceito fácil de entender. Eu estou ilustrado da seguinte forma, se vocês pegarem o celular de vocês agora, no bolso de vocês, vão ter 40% vai estar usando um iPhone, mais ou menos uns 50% usando um Android, uns 10% com um Nokia, um Blackberry. E se a gente projetar 10 anos lá para frente, a gente não sabe que empresa vai estar dominando. Quais serão as empresas? Se vai ser a Apple, se vai ser o Google, se vai ser a Amazon, se vai ser uma empresa que ainda nem foi criada. A única certeza que a gente tem é que vai ser uma tecnologia muito melhor e muito mais barata do que a gente tem hoje. Isso é o conceito de indústria. As empresas elas nascem e morrem todos os dias. As indústrias elas são duradouras, elas são perenes. E para a gente resolver problemas grandes, a gente não pode ficar pensando em iniciativas isoladas de organização. Uma organização, um negócio não vai resolver um problema grande, mas uma indústria de organizações, uma indústria de negócios vai. É exatamente isso que a gente vem fazendo no Brasil até agora. Desde então a gente apoiou a criação de 70 empresas como a Vivenda, só que nas áreas de saúde, de educação, de habitação, de serviços financeiros, todos olhando em como seus produtos e serviços podem melhorar a qualidade de vida das pessoas de baixa renda. O que a gente faz basicamente é apoiar a concepção dessas empresas, estruturar que tipo de modelo de negócio faz sentido, estruturar todo o projeto para atrair capital de investidores. Nos últimos três anos a gente articulou 25 milhões de reais em investimento para essas empresas e elas juntas já atingem 1,8 milhões de pessoas. E hoje é um dia especial porque há poucos meses a gente inaugurou um escritório da Artemisia aqui em Recife. Então a minha fala é mais do que uma palestra, mas ela é um convite, ou seja, é um convite para todo mundo se juntar a gente nessa construção de uma indústria forte de negócios de impacto social. Mas ao mesmo tempo ele também dá um convite para qualquer um. É um convite para quem está pronto e para quem está preparado. Para todo empreendedor que vem me procurar, falando, cara, eu estou com uma ideia e eu queria o apoio de vocês, eu faço três perguntas básicas. E essas são as três perguntas que eu queria fazer para vocês hoje. A primeira delas é, você está pronto para criar o seu trabalho? Ou seja, a gente está falando aqui de um novo paradigma, de um novo pensamento, a gente está falando aqui de poucos casos de sucesso. Os empreendedores que estão entrando nessa jornada ainda não têm um caminho a ser trilhado, muitas perguntas sem respostas. Então, quem está entrando agora ainda é um pioneiro. E como pioneiro, você tem que criar do zero o seu trabalho. Então, você está pronto para criar o seu trabalho? A segunda pergunta é, você está pronto para se dedicar 110%? Ou seja, se você vai criar algo novo, se dedicar 100% não é suficiente. Precisa se dedicar 110%, 120%. É aquele algo a mais que no final do dia acaba fazendo toda a diferença. E trabalhando aí durante anos e anos com empreendedores, um padrão que eu acabei percebendo é o seguinte, a diferença entre um cara que dá certo e um cara que não dá certo não é inteligência, não é competência, não é rede de contato. Basicamente, aquele cara que dá certo, é aquele cara que trabalha com mais afinco, aquele cara que dá um a mais, aquele suor a mais todos os dias. E isso a gente acabou absorvendo dentro dos nossos valores. Então, você está pronto para se dedicar 110%? E a última pergunta, e a mais importante, você está pronto para sentir o seu trabalho? A escola de administração me ensinou que para você tomar uma decisão, ela precisa ser baseada 100% em fatos de dados. E a diferença entre um bom administrador e um mau administrador é aquele que é a tomada de decisões racionais. Mas, ao mesmo tempo, a minha experiência como artista, como dançarino, a minha experiência no mundo do hip-hop, ela me ensinou também que uma obra que faz sentido, uma obra com significado, ela só é criada com emoção. Ela só é criada com paixão. Ela só é criada se você estiver apaixonado. Ela só é criada se você estiver com raiva. É assim que se cria uma obra nova. E, se você for parar para pensar, o empreendedor que começa a empreender com a cabeça, ele desiste rápido. Ou seja, quem vai querer trabalhar três vezes mais, ganhar três vezes menos, e se arriscar financeiramente de uma forma absurda, fazendo alguma coisa que muita gente provavelmente vai achar que ele está maluco? Ele precisa ver um problema, pensar na solução, e ir aos poucos ali, com muito afim, com muita garra, e com muita emoção, com muita paixão, e com muita raiva também, fazer esse negócio acontecer. E aí, se você respondeu sim para essas três perguntas, é um convite aí para que vocês se juntem a nós, na construção de uma nova geração de negócios, de impacto social, profundamente comprometidos com a geração de um Brasil com oportunidades para todos. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos